Border Collie vs Pastor Australiano. Ou você está preso entre essas duas raças maravilhosas ou simplesmente quer saber mais sobre elas. Para saber qual cão se encaixa melhor para você, vamos detalhar nesse vídeo quais são as características de cada raça. E qual é o melhor para sua casa. Acompanhe até o final. Olá pessoal, esse é o canal Conhecedor dos Animais. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal para obter seu suprimento diário de conteúdo relacionado a cães. Neste vídeo, falaremos sobre essas duas raças. O Border Collie e o Pastor Australiano. Vamos começar. Aparência Tanto o Border Collie quanto o Pastor Australiano são considerados cães de tamanho médio. O Border Collie tem uma pelagem curta e áspera, enquanto o Pastor Australiano tem pelos lisos ou ondulados de comprimento médio. O Collie vem em uma gama mais ampla de cores. Algumas delas incluem preto, azul, merle, ouro, lilás, tigrado, vermelho, vermelho merle, tom alaranjado, e combinações de branco com outras cores. Enquanto o Australiano é conhecido por ter apenas quatro cores variadas, como preto, azul merle, vermelho e vermelho merle. Tamanho Quando falamos sobre seu peso, o Pastor Australiano é definitivamente mais pesado. Os Border Collies pesam por volta de 23 quilos. Já os Australianos pesam entre 25 e 30 quilos. Os Border Collies ficam entre 45 a 55 centímetros, enquanto os Australianos têm entre 50 a 58 centímetros. Expectativa de vida Como os dois são cães de tamanho médio, ambos têm uma expectativa de vida de 12 a 15 anos. É claro, sua expectativa de vida ainda dependerá da sua condição de saúde. E de como são cuidados pelas suas famílias. Pelagem Ambas as raças eliminam um pouco de pelo durante todo o ano. Seus pelos podem grudar em móveis, roupas, sofá e piso. Portanto, certifique-se de ter um aspirador de pó. Temperamento O Border Collie tem a personalidade amável e brincalhona que resulta em um verdadeiro poço de energia. É importante a socialização precoce para esta raça. Além disso, o Border Collie também é um ótimo cão para te acompanhar em longas caminhadas e aventuras. O peludo desta raça possui uma incrível capacidade de aprendizagem e memorização, resultando num processo mais fácil e rápido de adestramento. Os pastores australianos são mais apegados com os seus donos do que os Border Collies. Por isso eles têm maior tendência a desenvolver ansiedade de separação, caso não sejam treinados e adestrados adequadamente. Por isso, gaste muito tempo com eles, treinando e brincando. Inteligência Ambos são cães espertos e inteligentes. No entanto, o Border Collie é conhecido como o Einstein dos Cães. Simplesmente coloque esta raça em primeiro lugar dentre as raças de cães mais inteligentes do mundo. Por outro lado, os pastores australianos classificam-se em 42º lugar como cães mais inteligentes em obediência e inteligência de trabalho. Isso não significa que eles não sejam inteligentes. Apenas que os Border Collies são mais inteligentes do que todos os outros. Nível de atividade O Border Collie tem muita energia e está sempre apto para praticar alguma atividade, por isso, tem conquistado cada vez mais tutores que buscam por um companheiro para rotinas mais agitadas. Então se você não é uma pessoa ativa e prefere um companheiro menos ativo, nenhuma dessas raças é para você. Treinabilidade Os Border Collies e os pastores australianos são cães inteligentes. Ambos podem ser facilmente treinados. Eles ficam entediados facilmente. Portanto, eles precisam de um dono experiente que possa manter um treinamento divertido e envolvente. Os Border Collies podem aprender comandos mais rápido do que os pastores australianos, não é à toa que são considerados os cães mais inteligentes do mundo. É importante não usar técnicas de treinamento duras, como gritar e bater. Ao treinar esses cães, ambos responderão bem quando técnicas de reforço positivo forem usadas. Necessidade de exercícios Não há muita diferença na quantidade de exercícios que ambos os cães precisam. Eles precisam de pelo menos 60 minutos de exercício intenso por dia. E os exercícios não se esgotam nos fora de casa. É importante que eles fiquem ocupados também dentro de casa. Dê a eles brinquedos de quebra-cabeça para brincar, para evitar que desenvolvam comportamentos destrutivos. Pelagem O Border Collie tem uma pelagem mais áspera em comparação com o pastor australiano. O que significa que ele precisa de mais escovações. De duas a três vezes por semana, para manter sua pelagem fosca e sem amaranhadas. O pastor australiano, no entanto, precisa somente de uma escovação semanal para manter sua pelagem brilhante e saudável. Para as duas raças, certifique de dar banho somente quando necessário. Como quando brincarem no quintal ou quando começar a sentir cheiro de cachorro. Banhos regulares atrapalham a formação de óleos naturais de seus pelos. O que resultará em pelos secos e com coceira. Ambos os cães são ativos e amam o ar livre. Eles são propensos a pegar carrapatos, que se alimentam do sangue do nosso cão e podem transmitir a doença de lime, que é perigosa para nossos cães. Se você não sabe reconhecer um carrapato, eles se parecem com verrugas no corpo do seu cão. Bom para a família Tanto o Border Collie como o pastor australiano são criaturas leais e trabalhadoras que não querem nada além de amor e carinho de suas famílias humanas. Quando se trata de proteger os membros da família, os pastores australianos fazem um trabalho melhor, pois eles são mais vigilantes em comparação com os Border Collies. E lá tem para alertar seus donos sobre estranhos indesejados. Embora os Border Collies também serem capazes de fazer isso, eles são menos vigilantes do que os australianos. E são melhores como cães de trabalho. Os pastores australianos, facilmente, se dão bem com qualquer pessoa que seja bem-vinda por seu dono, sejam pessoas ou animais. Já o Border Collie, pode ficar cansado e indiferente com visitantes no início, mas logo se adapta e fica confortável. Viver em apartamento Ambos os cães são parecidos quando se trata de preferências domésticas. Eles preferem casas com quintais grandes e bem cercados, onde podem brincar e vagar por onde quiserem. Sendo dito que os Border Collies e os pastores australianos não são cães para condomínios e apartamentos, se ficarem presos em pequenas áreas o dia todo, podem recorrer a mastigar móveis, latir ou cavar, o que é algo que não queremos. Problemas de saúde Os Border Collies e os pastores australianos são considerados cães saudáveis, embora ainda possam sofrer de problemas genéticos e problemas de saúde, como displasia de quadril e cotovelo, que causa artrite dolorosa. Os pastores australianos podem desenvolver doenças oculares como atrofia progressiva da retina. Ambos também podem sofrer de catarata. Uma pequena parcela dos Border Collies também pode sofrer de mutação autossômica recessiva. Chamada de síndrome de neutrófilo. Doença onde há um problema em liberar glóbulos brancos da medula óssea do cão. Isso impedirá seu sistema imunológico de combater doenças. Para resumir o conteúdo todo de hoje, deixe-me dizer novamente as diferenças distintas entre essas duas raças maravilhosas. Embora tenham quase a mesma altura, os pastores australianos são mais pesados do que os Border Collies. Eles também são mais amigáveis que os Border Collies, e tendem a ser tímidos e indiferentes em relação a rostos desconhecidos. Os Border Collies têm uma gama mais ampla de cores do que os australianos. Por último, os Border Collies são considerados os cães mais inteligentes dentre as raças mais inteligentes do mundo. Qualquer que seja a sua escolha, você vai ter um cão leal, amoroso, afetuoso que trará muita alegria para a sua família, se estiverem dispostos a passar tempo suficiente com seus companheiros caninos. E é isso para o vídeo de hoje. Espero que agora você tenha decidido qual dessas duas raças é a melhor para você e sua família. Apenas lembre de dar a eles a quantidade suficiente de exercício físico, estimulação mental, carinho. E você certamente será recompensado com um companheiro adorável. Se você gostou do vídeo de hoje, clique em curtir, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Mais uma vez, esse é o canal Conhecedor dos Animais. Espero que tenha gostado e te espero nos próximos vídeos.